A Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social conseguiu na Justiça a condenação por improbidade administrativa do ex-secretário de Agricultura, Vilmar Luiz da Silva, e do ex-subsecretário, Paulo Sávio Cardoso de Oliveira. Segundo a promotoria, eles dispensaram licitação para contratar uma empresa de vigilância em 2008. A empresa contratada também foi condenada e fica proibida de fazer contrato com o serviço público por cinco anos. Os dois condenados vão ter de devolver ao GDF, mais a empresa, 740 mil reais e os dois homens tiveram os direitos políticos suspensos por cinco anos. Nós não conseguimos fazer contato com os condenados.